Essa aqui eu quero dedicar a galera de balsas que flotou aquele evento maravilhoso Daniel Ventura e essa guitarra vai rolar Vem comigo assim Oh, 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 oh Flor, pra onde foi você, flor, com seu perfuminha flor, que te fiz de unir Eu amassei outra flor, com a pureza e a cor, e tem você pra mim Deus, é da terra e o céu, fez você e seu mel, só pra te amar Eu sou seu colibre, te esperando aqui, flor, pra te besar Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar Meu coração é regador de flor, te regando amor, vou te amar Oh, 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 oh Vou, pra onde foi você, flor, com seu perfuminha flor, que te fiz de unir Eu não achei, obrigado meu amor, um beijo pra você também, tu bem linda É, obrigado viu, graças pelo carinho Deus fez a terra e o céu, fez você chamar, só pra te amar Ah, eu sou seu colibre, te esperando aqui Vou pra te besar, ah, diga aí Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar Meu coração é regador de amor, vou te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa aqui é o...